Mas olha o desenho que fiz para a aula de arte Era um trabalhinho livre, sem grandes preocupações Escolhi fazer uma baleia, bem simples, mas com um grande significado Estava com minhas expectativas lá em cima Até passar o lápis, estão errados sem luz Tentei fugir com o tempo mais estímulo Quanto mais mexer, mais estragar Já havia perdido essas danças e tentou usar o plástico para desenhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí